A União Europeia enfrenta a corrupção bilionária que equivale ao valor anual do orçamento do bloco. Mesmo assim, o montante ainda é três vezes menor do que as quantias desviadas no Brasil. 120 bilhões de euros, o equivalente a 390 bilhões de reais. Esse é o custo da corrupção na União Europeia, formada por 28 países. O valor representa 1% de todas as riquezas produzidas pelo bloco. É o primeiro estudo do gênero sobre desvios de verba no Velho Continente. Apesar da cifra alta, o custo da corrupção ainda é inferior ao do Brasil. Segundo dados de 2010 da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, os valores desviados dos cofres públicos no território brasileiro chegam a 3% do PIB do país, cerca de 159 bilhões de reais.